Resgate de vítimas de um grave acidente, um caminhão perde a roda e atinge um carro de frente. Nós estávamos lá porque pai e filho estavam no veículo no momento da batida. Veja. O acidente foi na BR-153, a rodovia transbrasiliana, perto do pedágio do município de Lupércio, a 25 km de Marília. As vítimas que estavam no carro ficaram presas em meio às ferragens. Os bombeiros precisaram cortar a lataria para removê-las. É um trabalho extremamente delicado e por isso toda a atenção. A Polícia Rodoviária Federal também dando apoio ao veículo de passeio e está sendo retirado. As vítimas são pai e filho e vinham da cidade de Ourinhos para Marília. Olha, é um acidente gravíssimo, né? E temos uma vítima que está na nossa UTI que demanda bastante cuidado, é um trauma abdominal fechado. O caminhão que teria causado o acidente estava carregado com 15 mil litros de óleo vegetal. Segundo o motorista, uma roda teria se soltado e ele perdeu o controle, batendo de frente com o carro onde estavam pai e filho. Ele estava subindo, eu estava descendo. Perdeu a roda da frente, deu problema e perdeu o freio, fui segurar, perdeu o freio e não consegui segurar. A roda da frente teria se soltado? Isso. Você estava indo de onde e indo para onde? De Rinobis para Capão Bonito. O trânsito ficou interditado por uma hora e meia e foi liberado depois que os veículos foram removidos.